Olá, bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Adolfo, bem-vindo ao meu curso de grego. Cara, agora vamos estudar a palavra logos, com certeza a segunda declinação, tá? Estamos na semana 2, ali são logos, o verbo logo, o verbo não, a palavra logos, tá? Que significa palavra, verbo e tal, e por aí vai, tá? Logos, uma palavra, rologos, a palavra, ok? Numa frase simples como ro apostolos legei tom logon, o apóstolo fala, ele fala, ele fala, quem ele fala? O apóstolo, ele fala a palavra, então o apóstolo fala a palavra, ele, o apóstolo, fala a palavra, entendeu? A própria terminação indica quem está fazendo a ação, a terminação apóstolos indica que ele pratica a ação, e essa terminação tom logon indica que logon sofre a ação, então o apóstolo fala a palavra. É isso, sem frescura. Há três partes principais aqui, o sujeito, o verbo e o objeto. O apóstolo, ro apostolos é o sujeito, a pessoa que faz alguma coisa, a pessoa que pratica a ação. A pessoa que pratica a ação, entendeu? O sujeito é o cara que pratica a ação, ele rouba, ele corre, ele foge, ele apanha, ele bate, ele avança, entendeu? E o apóstolo avança, o apóstolo rouba, o apóstolo corre, o apóstolo mente, ele está praticando a ação. Então ele é o sujeito, roubaram meu carro, quem roubou meu carro é um sujeito indefinido. Então é basicamente isso. Fala, legue, é o verbo, a palavra que indica a ação que é feita. É o verbo, é o verbo. O verbo expressa ação. Ação, o que é um verbo? O verbo é aquilo que é feito. Correr, brincar, chutar, apanhar, pintar, desenhar, construir, desfazer, assistir, ler. E o verbo é isso, tá? É aquilo que expressa ação, é uma ação, tá? Beleza? A palavra tom logon é o objeto, a coisa feita ou afetada pela ação. Tom logon, no caso aqui, logon, é o que sofre a ação. Sofre a ação do sujeito. Entende? Veja só, fala é o verbo, a palavra que indica a ação que é feita. A palavra tom logon é o objeto, a coisa feita ou afetada pela ação. É aquele que sofre a ação do sujeito. Eu bato na mesa. Eu, Adolfo Clair, sou o sujeito batendo na mesa. A mesa, ela sofre a ação de quem? Do Adolfo. O Adolfo ensina os alunos. O Adolfo é o sujeito que ensina. Eu pratico a ação, ensino, vocês sofrem a ação. Então vocês aprendem. Entendeu? Essa é aqui. Em português, isso aqui é chamado de objeto direto. Foi isso aqui que me ensinou a ser. Então é isso aqui que me ensinou o grego. Então objeto, objeto, direto. No caso aqui, a pessoa que pratica a ação, roapóstolos, é o nominativo. 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 São expressões que vão aparecer muito nas outras gramáticas. Nominativo, objeto direto. Em português, costumamos indicar o sujeito da frase por colocá-lo antes do verbo. Indicamos o objeto por colocá-lo depois do verbo. Entendeu? A ordem do grego, a ordem no grego, a ordem no português é muito importante. Por quê? Você começa o português com o sujeito, a ação e o objeto. O apóstolo fala a palavra. Só que se você encontrar Tom Logon, Leggen, roapóstolos, é a mesma maneira de traduzir. Entendeu? Por quê? Porque a terminação do grego é que vai indicar. Veja, o grego enfatiza as terminações das palavras. É isso que indica a sua função sintática, sua relação sintática. A forma, a morfologia dela indica a função sintática. Morfologia, forma, sintaxe, a ligação que uma palavra tem com a outra. A forma Tom Logon indica que sintaticamente ele sofre a ação do apóstolo. Qual é a ação? Leggei. Quem é Leggei? Ele fala. Quem é ele? Ele é o apóstolo. Entendeu? Então, essencialmente, é isso. Em grego, não é assim. É a terminação que mostra claramente se a palavra é o sujeito ou o objeto e não a ordem entre as palavras. Costumeiramente, os indicam o sujeito e on indicam o objeto. Costumeiramente. Essencialmente, podemos dizer isso. Beleza? Então, vamos lá a outra expressão. Olha que legal. Romarcos, grafei, Tom Logon. Observa a expressão. Romarcos, o Marcos, escreve, ele escreve a palavra. Agora, você vai encontrar aqui. Grafei, Tom Logon, Romarcos. Como é que você vai traduzir essa bagaça? Da mesma maneira. Por quê? Romarcos, Tom Logon, grafei. Temos Romarcos, nominativo. Tom Logon, acusativo. E grafei, ele escreve. Então, Romarcos, nominativo, é o primeiro. Grafei, ele escreve. Tom Logon, a palavra. Ambos significam Marcos escreve a palavra. Ok? Quando queremos entender uma sentença grega, devemos sempre lê-la inteira, toda, até o final, mantendo-nos alerta para perceber os vários indicadores de sujeito e objeto. Beleza? Então, vamos lá. Aqui vai ter alguns exercícios. Logos, uma palavra. Logoi, palavras. Ró Logos, a palavra. Ró Logoi, as palavras. Veja que Logos, esse Logos, ele é colocado como uma palavra. E Ró Logos, a palavra. Por quê? Temos o artigo aqui. O artigo Ró, masculino. Por quê? Uma palavra, quando ela não tem o artigo, ela pode ser definida, definida sem o artigo, ou indefinida. Uma palavra. Normalmente é uma palavra. Mas, então, assim, quando não tem o uso do artigo, quando ela tem o artigo, ela, na certeza, é a palavra. Não pode ser traduzido como uma palavra. Beleza? Mas, essencialmente, é isso. O artigo, a gente vai te dar mais para frente. Vamos deixar a lição, vamos deixar isso para as lições futuras. Então, Logos, a letes. Uma palavra verdadeira. Ró Logos, a letes, esteem. A palavra é verdadeira, né? É verdadeira. Esteem é o verbo ser. Entendeu? Então, a palavra é verdadeira. Aí, que vai falar Logos e Logos. Palavra, uma palavra. Ró Logos e vocês vão trabalhando esta lição aqui, ok? Sem medo de ser feliz. A lição 6. Temos a lição 6. Aí, temos a lição 6.5, que vai trabalhar o dativo. Dativo é o objeto indireto, tá? É o objeto indireto. Deixa eu só voltar aqui, vai que eu pulei alguma coisa aqui. Lição 6.4. Eu já estava pulando a lição 6.4, tá? Então, vamos lá. Tu Logo, da palavra. Tom Logon, das palavras. Estes aqui são os artigos. Tu Logo, da palavra. Tom Logon, das palavras. Terminações indicando. Genitivo. Isso aqui é genitivo. Genitivo, tá? Genitivo. Genitivo. Deixa eu colocar na frente aqui. Genitivo. Genitivo. E aqui é o tal do dativo. Dativo. Memorível, hein? Tenta memorizar o mais rápido possível essa bagagem. Genitivo e dativo. Tu Logo, Tom Logon. Das palavras. Da palavra, das palavras. Rearque Tu Logo. O princípio da palavra. Veja só. Tu Logo, ele dá uma intenção. Ele dá uma noção da palavra. Da palavra. De onde vem a palavra? De onde vem o princípio? O princípio da palavra. De onde vem o princípio? Da palavra. Então, a origem é da palavra. Anagnusquei Tu Logus Tom Profetum. Ele está lendo, ó. Ele está lendo, né? Ele está lendo as palavras Tom, dos profetas. Tom Profetum, dos profetas. Acuetei Tu Logon Tu Apostolu. Vocês ouvem a palavra do apóstolo. E por aí vai. Aí vai ter as liçõezinhas. Tu Logu. Pela palavra, com a palavra. Tu Apóstolu ao apóstolo para o apóstolo. O que acontece? Tu Logu é o... Esse cara aqui, Tu Logu, ele é o dativo. Dativo, ele é o objeto indireto. É aquele cara que está ligado na sentença, mas ele está distante. E está distante ao mesmo tempo. Ele não sofre a ação direta do verbo. Entendeu? Então, o apóstolo é branco e sei lá, vai. Tipo assim, há uma coisa que está distante. Vamos pegar aqui a gramática do W.C. Taylor. Ele tem uma explicação bem simples. Nome nativo é o caso do sujeito. Genitivo é o caso que especifica. É o caso de possessão ou de preposição de um objeto. O ablativo, que é a mesma coisa que o genitivo. É o lugar de onde. Dativo é o caso do interesse pessoal. Indicando vantagem ou desvantagem que corresponde para a ou a ou o objeto indireto. O acusativo é o caso que quer de pensamento ou de ação de verbo. É o que sofre diretamente. Beleza? Essencialmente isso. Então, vocês vão pegar bem essa lição 6. Aí a lição 6 vai ter o progresso. E depois ainda vamos entrar na lição 7. Autos cultos. Eu gostaria de passar algumas palavras para vocês conjugarem. Como é que vocês vão fazer essas palavras? Deixa eu só fechar aqui a gramática. Eu tenho algumas palavras dessa declinação de logos. Então, vamos voltar a logos. Temos aqui. Ró. Log. Tu. Log. Tu. Log. Tom. Log. Rói. Tom. Tóis. Tos. Log. 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 Agora vamos pegar aqui. Eu vou pegar em vermelho. Rói. Ró. Logos. Logo. 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 Logoi. Logo. 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 Palavra. A palavra. A palavra. O verbo. O verbo. Do verbo. Para. O. Verbo. Ou. Ao verbo. O. Verbo. Lembrando que o verbo que gera ação. Que pratica ação. O verbo. Ró. Logos. Pratica ação. Tom. Logon. Sofre ação. Rói. Logoi. Dos. Os verbos. Os. Verbos. Dos. Verbos. Aos. Verbos. Os. Verbos. Lembrando. Os verbos que geram ação. Os verbos que sofrem ação. Beleza? Eu tenho algumas palavras para vocês memorizarem dessa forma. Ró. Ró. Artos. Arte. Pão. O pão. Ró. Artos. Ró. Ró. Tronos. Raiz. Tron. Ró. 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 Cosmos. Veja que a terminação é sempre a mesma. No nome nativo. Ró. Cosmos. Ró. Litos. Ró. Logos a gente já trabalhou. Ró. 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 Óculos. Ró. 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 Cronos. Veja as raízes Veja que a terminação deles é tudo igual Deixa eu só colocar o óculos Aqui, ó Tá? Isso É... Ró óculos, tá? Essa aqui é a raiz Beleza? Eu quero que vocês façam pra mim isso daqui, tá? Desse... Pode fazer coloridinho, tá? Pode fazer coloridinho a terminação Esses... Esses... Esses substantivos Substantivo É aquilo Que nomeia alguma coisa O caderno A caneta A mesa O Adolfo A lousa O chão É aquilo que nomeia alguma coisa O amor O amor Não dá pra pegar o amor Mas o amor É um sentimento Que a gente consegue De certa forma Especificar alguma coisa O amor O livro A casa Tudo que tem uma nomeação Tudo que é definido por um nome É substantivo Aquilo que expressa uma ação Correr, brincar, jogar É verbo Tá? E depois temos outras coisas Outros detalhes Que estarei passando pra vocês Fiquem com Deus Deus abençoe seus estudos E até o próximo vídeo Até a próxima aula Deixa Tchau